A música, não importa o estilo, desde o clássico ao metal ou qualquer outro, possibilita a construção de uma identidade, expressar emoções, buscar inspirações e se auto-expressar. Estudos já comprovaram vários benefícios da educação musical proporcionar a crianças e adolescentes. Maria Júlia, de 15 anos, por exemplo, encontrou no teclado uma forma de expressar seus sentimentos. Os meios de se expressar através da música, aí eu escolhi o piano. A música também é bastante usada como ferramenta pedagógica, contribuindo no desenvolvimento de meninos e meninas, formando pessoas e contribuindo na melhoria do convívio social. Música é a minha vida, faz parte da minha história desde muito tempo. Comecei bem pequeno, desde os meus 10 anos, e sempre tocando na igreja, tocando em casa. Acomodava minha mãe até tarde da noite, treinando. E depois que eu entrei na harmônica, foi onde eu descobri também a música profissionalmente para a minha vida. Foi onde eu descobri que era o que eu queria para a minha vida mesmo. Questão profissional, já uso desde pequeno para a questão espiritual, na igreja. E de todas as áreas, agora melhorar também na questão intelectual, que também ajuda, no raciocínio lógico e tudo mais. Há estudos que falam sobre isso. E é onde eu quero seguir carreira, como professor, como qualquer coisa relacionada à música, onde eu estiver, em escolas, em centros culturais, em projetos sociais. Beethoven II, de apenas 7 anos de idade, tem o seu pai como principal fonte de inspiração para tocar instrumentos. Eu sinto vontade e a inspiração que eu tenho pelo meu pai. E você gosta de tocar? Eu não gosto, eu amo. Muito, muito, muito. Richelle Melo, que é mãe, esposa de músicas e pedagoga, fala sobre o convívio no mundo musical e suas experiências. Para mim é muito gratificante, né? De início eu não entendia muito, mas a música, ela já trabalha no ser humano por completo. Então, a partir do momento que eu vim para dentro da escola de música como esposa e também como pedagoga, isso mudou muito a minha vida, né? Em todos os aspectos. A música, ela trabalha o ser humano por completo, tanto corpo, alma e espírito. E para mim é um prazer imenso fazer parte da escola de música. Beethoven, que é músico há 20 anos e há 8 anos administra uma escola harmônica, fala do prazer que é vivenciar a música e poder repassar seu aprendizado a outras pessoas. Eu me sinto muito honrado e agraciado por Deus e pela sociedade balsense que vem acreditando sempre no nosso trabalho. Nós temos 8 anos de história da escola de música harmônica, professora Maria do Carmo, aqui em Balsas. E já abriu várias portas. Por conta disso, hoje eu sou formado em música, na primeira turma de música da UEMA. Então, isso é muito benéfico e faz com que a gente observe que a gente está caminhando no caminho certo. E é bem legal trabalhar com crianças, com jovens, adultos, até idosos, porque chegam muitas pessoas de idade e dizem assim, papagaio velho e ainda aprende a falar, música não tem idade, música trabalha com a alma, com sentimento e todo ser humano tem sentimento, todo ser humano tem algo a aprender e algo a repassar para as pessoas. Para as pessoas que tenham interesse em fazer uma aula experimental e conhecer a escola harmônica, fica o convite. Após esses 8 anos de história, nós mudamos de endereço, fechou um ciclo e graças a Deus eu quero até aproveitar esse espaço aqui e agradecer a diocese, agradecer a paróquia, agradecer a Dona Jesus, Francisca, Liana, Rose, Andara, as mulheres, desculpa se eu esqueci de alguma, as mulheres que sempre deram força para a escola de música harmônica. Após esses 8 anos, a escola começou a andar com as próprias pernas e estamos aqui localizados na Travessa Luiz Gomes, número 21, próximo ao supermercado Milhome. Para quem não conhece, fica aqui próximo ao Tambaú Restaurante. Então é fácil demais, nós estamos o dia todo aqui com a escola aberta, não cobramos aula teste, fazemos questão que as pessoas venham conhecer o ambiente, venham conhecer a energia que esse local aqui tem, venham conhecer o sentimento de alegria e de amor que nós dedicamos às pessoas aqui e nós estamos abertos das 8 horas da manhã até ao meio-dia e das 14 até às 19 horas. E para quem desejar, nós temos um contato de WhatsApp, que eu gostaria que o editor colocasse agora, que é o 99-9-8809-7970. Você vai falar com a Richelle e vai agendar seu horário para fazer sua aula teste, tirar suas dúvidas. E é muito fácil, muito simples e aqui o que a gente visa é o trabalho, o que a gente visa é a música, essa questão financeira, não se preocupe, porque tem algumas pessoas que acham que é caro, eu tenho que ter o instrumento, a gente sempre vai dar um jeitinho, é só vir conversar com a gente que dá tudo certo. Todavia me alenharei, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar.